Oi, K-popers! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, eu venho falar sobre a linda, belíssima, maravilhosa amizade do nosso soulmates, V-Mim, que são meus ultimates do K-pop. Bom, eles se conheceram quando o Jimin, ele foi transferido pra escola em Seoul, pra escola de artes em Seoul, quando ele passou na audição na McGhit, e ele foi estudar na mesma escola que o Thai já estava estudando. Eles são de 95, eles caíram na mesma série, porém em salas separadas. E, bom, desde então, o próprio Jimin falou que o Thai sempre foi muito amigo dele e protegeu muito ele dentro da escola, porque, pra quem não sabe, o Jimin é de Busan, e assim como aqui no Brasil, lá na Coreia também existe o seu sotaque, e o sotaque de Busan, ele é um pouco mais puxado, digamos assim, então as pessoas só diziam bullying com o Jimin por causa do sotaque dele. O próprio Jimin falou que, se não fosse pelo Thai, ele teria passado por muito bullying na escola por causa do sotaque dele. E além de eles se conhecerem na escola e tudo mais, eles virarem amigos desde o primeiro dia que eles se conheceram, como eles passaram na audição da Big Hit, eles acabaram dividindo o mesmo dormitório. Fizeram realmente companheiros de escola, companheiros de dormitório, companheiros de treino, né, que eles fizeram treinis. O que eu acho muito fofo é que um sempre está lá pelo outro, defendendo e protegendo eles, tanto que a gente vê como que, sempre que acontece alguma coisa, um vai lá sempre ajudar o outro, sempre proteger, falar coisa, defender o outro. E eu acho muito bonito isso, porque é uma forma que a gente vê que eles realmente são amigos, porque amigo que é amigo vai te defender, vai te proteger em qualquer situação, mesmo que eles se saiam como ruim. Outra coisa que eu amo muito é o Skinship, né, gente? Pelo amor de Deus, o Skinship de Vimin é a coisa mais linda do mundo. A gente vê que Vimin é uma coisa muito mais forte, sabe? A gente vê que tudo que sai um do outro, um pra um pro outro, é muito natural. Um abraço, um corre pra abraçar o outro, um toque de mão, uma risada juntos, tudo. E aí E aí Você não tem que me fazer, mas você tem que me fazer. Você tem que me fazer? Você tem que me fazer? Eu estou aqui... A CIDADE NO BRASIL 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 Não me engano, não me engano. Não me engano, não me engano. Eu 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 vou filmar. No mostré que eles fizeram em Seul, nos bastidores que eles lançaram agora o DVD, mostra que o Thay fala que ele lembra dos velhos tempos e que ele acabou lembrando da vó e do vô dele que inclusive o vô dele também faleceu. E nesse vídeo bastidores a gente vê como que tudo isso mexe muito com ele. Então ele começou a chorar muito nos bastidores e todos os meninos já estavam no camarim e aí a produção acho que talvez fale o que estava acontecendo, por que o Thay estava chorando. E todos ficam surpresos, mas a gente vê como que o Jimin reage. Tanto que ele é o único que vai abraçar o Taehyung e fica abraçado com ele, consolando. É uma amizade que assim, eu admiro tanto. Uma amizade que eu queria muito ter com uma pessoa, sabe? É uma amizade que a gente pode admirar de longe, sabe? Que é uma amizade que... Eu não sei explicar, gente. Eu só sinto uma coisa muito, muito gostosa de assistir os momentos de Vimin, sabe? Uma coisa que traz paz, sabe? Ver uma amizade tão forte. A própria música Friends fala, né? E eu não tenho psicológico para ouvir essa música, gente. Porque sempre que eu ouço, eu choro demais, gente. Porque é uma música que... Expressa tudo o que eles sentem, sabe? Quanto eles são soulmates. Eles mesmo afirmam que eles são soulmates. Inclusive, no BTS GO, que a Minette, se eu não me engano, gravou em 2014, quando eles foram para a K-Con pela primeira vez, em Los Angeles. Os próprios meninos falam... Eles perguntam para os meninos qual é o melhor duo, né? Entre os sete e os próprios meninos falaram o que é o V e o Jimin. Então ali a gente já vê que até os próprios meninos já sabem que os dois têm uma amizade mais forte, uma amizade mais intensa. E que não adianta. Um é pelo outro e ninguém vai entrar ali no meio. E é isso! É, BTS 안에서 한상의 공연. 가장 주기 잘 만든 멤버. 자! 하나, 둘, 셋! 둘! 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 셋! 둘! 둘! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me falem aí o que vocês acham de Vimin, qual é o momento favorito de Vimin aí de vocês. E se vocês choram em Friends, porque eu choro muito, principalmente na hora que chega na parte que eles falam que eles são soulmates, então é muito, muito fofo. Então me falem aí o que vocês acham de Vimin. É... Deixa seu like, tá bom? Compartilha aí com as ARMYs, Vimin, Old Min e Thaistan. E enfim, compartilha aí, tá bom? Pra esse vídeo chegar a muitas pessoas, pra gente crescer juntos também. Então, um grande beijo! Não esqueçam do like, não esqueçam de se inscrever aqui e assistir os últimos vídeos aqui também, tá bom? E é isso! Grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Anion!